E aí, seres humanos, beleza? Pra quem achou que eu tinha esquecido da série Wanted, estava muito enganado. E aí, Wesley, já com a nova roupa. Vagabundo, como sempre. Porém, com estilo. Hum, essa máscara me seduz. Beleza, encontrei mal de operador do teleférico. Beleza, nós devemos fazer o quê? Matar aquele vagabundo sem medo de ser feliz, né, cara? Bom, já estou sobre ataque, mas quem já morou na Zona Leste de São Paulo, isso aí não é nada, né? Tá ligado? Que o barato é louco mesmo, véi. Eles não tiram na coluna pra ficar bem esperto no cara malandrão lá. Deixa eu ver pra ver se alguém morre. Morreu, beleza. Mas que vagabundo sem vergonha aquele ali, véi? Eu tenho o crânio de aço? Agora é assim, agora. Agora é... Ah, pelo amor de Deus. Beleza, Wesley. Vai lá com essa roupa ali. Coro. Opa! Vai malabarismo pra trás, caramba. Uh, balacuba, que delícia. Beleza, vagabundo. Opa! Fá que é. Bom, pessoal, não sei se vocês estão ligados, mas tem uma série chamada Elementary, que é, digamos, uma releitura de Sherlock Holmes. Um Sherlock Holmes moderno. Ah, vai cagar meia doza de cebola, véi. Mentira. Enfim, é uma série que eu recomendo. Um ótimo elenco. Ótimas histórias. Se você ainda não assistiu, assista a série Elementary. Cara, parece uma propaganda agora, né? Vai lá! Acesse! Mas não é não, galera. Eu quero compartilhar com vocês uma coisa que é de ótima qualidade. Uma coisa que me fez ficar... Virar fã, tá ligado? Um filme também que eu assisti esses dias, que foi Evil Dead, mais conhecido como A Morte do Demônio. Que é um remake de um filme de terror antigo. E, cara, por mais que eu soubesse o que ia acontecer, assim, mais ou menos, né? Que não foi totalmente fiel ao original. A ambientação do filme tá fantástica. O filme é muito assustador. Ah, que vagabundo que a gente tem que pegar. O filme é muito assustador, cara. A maquiagem, o cenário... Pelo amor de Deus, velho. Eu me borrei inteiro aqui. Meu, parabéns aí pra galera que fez a ambientação do filme, a maquiagem. Parabéns mesmo. É... Não é um filme espetacular de terror, mas vale a pena assistir, se você não assistiu ainda, Evil Dead, A Morte do Demônio. Se não me engano, foi lançado ou em final de 2012, ou foi lançado esse ano. Mas eu acho que... Acredito que foi lançado em 2003 mesmo. Beleza, agora a gente tem que voltar aí pra Gôndola. É Gôndola que chama? Nem me lembro, mas... Mas se não é Gôndola, eu vou começar a chamar de Gôndola, porque é o que manda a criança uma bosta. Beleza? Beleza ou não tá beleza, hein? Pô, tô gostando do feedback de vocês, galera. Nos comentários, nos likes aí. Tô bem feliz. Tá crescendo, o canal tá crescendo com a ajuda de vocês. Se ninguém se desinscreveu até o momento, passamos dos mil inscritos. E pelo amor de Deus, isso é muito bom. É uma sensação inexplicável, assim. Muitos podem pensar, falar, nossa, mas meu inscrito não é nada. Mas pra mim, cara, é um trabalho que eu tô fazendo que, sabe, não tá sendo fácil, porque falta de tempo, falta de ânimo. Mas sabe quando você recebe um feedback legal, sabe que tem um pessoal que acompanha seu trabalho porque gosta. E ver o canal crescendo é muito bacana, galera. Muito obrigado mesmo aí. E vamos nessa. O cara parece o Gandhi ali. Já vira o Gandhi armado? Não, olha, ele tava ali apontando pra mim. Beleza, vamos na surdina ou não vamos? Acho que não, né? Meu negócio é barulho, meu negócio é tiro na cabeça, vagabudo. Opa, comigo não, hein? Nossa, que delícia de tiro, cara. Bom, eu vou trocar uma ideia com vocês agora. Eu tô precisando de ajuda. Parece piada, mas não é. Como eu trabalho praticamente o dia inteiro, minha casa fica meio abandonada. E meu quintal principalmente. E aqui no meu bairro é uma infestação de gato desgraçada. É foda. E o que que acontece? Como minha casa não tem muito movimento, os gatos agora eles acham que meu quintal é o banheiro deles. E gato de rua é um dos bichos mais filha da puta que existe. Porque eles não tão nem aí com você, tá ligado? Você olha pra eles, você encara eles, eles olham pra você como se fosse, tipo, O que foi que tá olhando aí, vagabundo? Eu cago de o que eu quiser. O mundo é meu, o mundo é meu. Não é assim, cara. Pelo amor de Deus. Bom, como a gente não tem maldade no coração, a gente não vai colocar chumbinho num pedaço de pão e deixar jogado pelo quintal, né? O cara é o Chuck Norris ali. A explosão aconteceu atrás dele e não fez nada. E eu sim, eu já tentei colocar cloro pelas paredes, assim, no canto da parede, como falaram pra mim, pra tentar dar uma afastada nos gatos. Mas eles não tão nem eles, como eu falei, eles são o dono do mundo, tá ligado? E não falem pra mim também deixar um cachorro aqui, porque adianta eu ficar limpando merda de gato, aí eu paro de limpar merda do gato, eu começo a limpar merda do cachorro, tá ligado? Eu queria uma, sei lá, às vezes uma dica de vocês, como eu posso afastar esses demônios vestidos de felino do meu quintal. Eu só quero que eles parem de vir aqui fazer merda. Puta merda, desconcentrei, então eu tô jogando agora um trouxa. Beleza, voltamos aqui. Olha, já deixou de estourar essa merda. Peraí, tem um cara atirando em mim. Opa, comigo não, vagabu! Domingo não. Beleza, deixa eu estourar essa merda. Bom, como eu tava dizendo, eu queria uma dica, assim, de se alguém souber, um modo de afastar esses gatos com diarreia anal do meu quintal. Eu tô cansado já de limpar merda desses filhos da mãe. Caso não existiu uma dica que não seja compre um cachorro ou mate esses gatos, beleza, vou fazer o quê? O que que eu posso fazer? Vou ter que conviver com isso, né? Mas é só querer ajuda se alguém soubesse. Não sei se existe a possibilidade. Bom, vamos voltar aqui ao jogo. Vamos nos concentrar para não morrer de novo, né? Porque é... Olha a curva desse tiro, velho. Parece o chute do Roberto Carlos contra... Amistoso contra a França, na verdade. Antes da Copa de 98, se não me engano. Opa, vamos lá. Cara, essa roupa de couro tá me seduzindo de uma certa forma que eu vou falar pra você, viu? É, essa parte do game os inimigos começam a ficar mais inteligentes, mais resistentes. Isso pra mim não é bom. Pra mim não é nada bom. Opa. Explodir aqui pra ver se mata alguém que tava próximo da bomba. Isso na hora de entupir, nariz. Cara, será que existe pra vender esse capacete desse cara? Acho que não existe, mas se eu souber de algum lugar que pudesse... Mas que merda, velho. Beleza, retornamos novamente. Mais disparo, essa disfarça. Deixa eu explodir essa merda, né? Pra não dar cagada de novo. É, não vai acertar o cara ali, né? Acho que não adianta insistir, mas deixa eu ir por aqui. O que eu tava falando, cara? Ah, é do capacete. Se eu souber de algum lugar que conseguisse fazer, né? Um parecido, assim, com essa... Cara, é muito louco esse capacete desse cara. Caraca, levou três tiros na cabeça e não morreu, velho. Que que esse jogo já tá possuído pra satanás? Não é possível. Olha, outro que leva dois tiros no peito e uma cabeça, velho. Pra morrer. Ah, não, cara. Isso é uma afronta com as pessoas de bom senso. Beleza, ali tem um espaço que o cara vem por trás me pegar. E olha que eu gosto. Ah, empana com essas coisas. Eu não gosto dessas coisas de falar essas coisas de homossexuais. Beleza, vamos pegar isso aqui, vagabundo. Vamos voltar pra trás. Os franceses estão querendo pegar e eu aqui, velho. Não vai dar certo essa bagaça, velho. Opa, apareceu uma cambalhota. Caramba, o cara devia ganhar o Oscar, hein? Deu a cambalhota pra trás depois de ter levado dois tiros na nádega. Opa, sem querer achei uma folhinha do desbloqueamento. Tomei sem voz ainda porque ontem foi o show do RPM aqui em Bitinga. E eu gritei pra caralho, velho. Opa, explodiu o bagulho e foi louco. Beleza. Bom, galera, talvez essa semana o canal não esteja tão ativo. Talvez eu não poste mais de dois vídeos ou só mais um porque eu vou estar ocupado precisando tirar umas músicas do novo layout de show da Marte em Chamas. A gente vai começar a fazer um setlist bem bacana e eu preciso ensaiar as músicas, cara. isso vai tomar muito do meu tempo. Já o tempo que eu não tenho, né? Eu tô traumatizado com essas bombas. Eu preciso estourar todas elas pra eu não morrer de novo, né? Então eu espero a compreensão de todos aí. Compreensão da minha parceria com a TGS Brasil. Os caras me obrigam a fazer 86 mil vezes por dia. Brincadeira, brincadeira, galera. Olha o bug! Outro bug, cara. Eu sou perseguido pelo bug, cara. Olha aqui que sedução. Que coisa muito é... uma erótica como diria João Ricardo e JR Games ou não sei se é um bordão que a outra pessoa disse e ele continuou exercendo essa atividade de bordões sensuais. Opa! O cara que não morre. O cara que é infinito. Nem lembro mal o que eu tava falando. Caraca, esse aqui é infinito, hein? Pelo amor de Deus! Deu uns seis tiros, acho. Mais um. Mais um. Não morre. Pelo amor de Deus! Esse é aprendiz do Chuck Norris. Esse é aprendiz do Chuck Norris. Não é possível, velho. Bom, como eu ia dizer espero a compreensão de todos porque eu tenho prioridades, né, cara? Tenho prioridades. Olha a facada do bucho! Vamos ver! Ah, que bucho, caramba! Foi na garganta! Mais épico, mais épico. Enfim, eu tenho prioridades e a banda é uma das principais. Opa, o que vai ser agora, hein? Uh! Hi! Hi! Será que vamos lutar com essa vagabunda agora? Opa! Pelo jeito, vai, hein? Então vamos lá, então vamos lá. Da hora da câmera que a gente pode fazer esse esquema de dar uns 80 tiros por... Opa, já foi quase metade da vida dela. Arana. O nome dela é Arana? É isso? Que nome escroto, hein, minha filha! Que que foi que te deixou o seu pai, aquele vagabundo, bêbado? Pá! A gente, pelo menos, já tem duas balas especiais, é... Três especiais agora. Beleza, agora é só esperar ela aparecer pra gente... Vamos lá, vamos lá, então. Vai, 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 vai! Beleza! Opa! Agora eu tenho quatro especiais! Que da hora, velho! Caramba, essa cara é do capeta! É, não foi dessa vez, é, não. Beleza, pessoal, acho que eu vou parar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa aquele like pra ajudar, favorite o vídeo, se quiser, comente, galera, ajuda muito esse feedback. Valeu todo mundo e até o próximo vídeo do canal Chris Martins Games. E aí E aí E aí E aí E aí E aí